Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente tá bem, graças a Deus. Voltando aqui com vocês, né? Com mais um vídeo. Ontem eu não gravei porque não deu certo, né, minha gente? Mas hoje eu tô aqui continuando fazer vídeo pra vocês, né? Gravar vídeo, né, tia? É. E pra cá, tia? Vai, tia, dor, né? É. Vai lá, tia, com o pessoal. Tudo bem, pessoal? Vai aí. Aí, minha gente, hoje eu vou fazer um docinho de leite, além do fogo de lenha. Tem dois litros de leite na minha geladeira, eu vou aproveitar e vou fazer um docinho de leite pra nós. É, e vou fazer também uma torta de limão. Essa torta de limão eu nunca fiz, porque só pode fazer com aquelas formas com o fundo falso, né? Aí quando foi essa semana, eu comprei uma forma daquela. Aí eu vou tentar fazer, mas eu acredito que vai dar certo. Vai dar certo. Fica bem gostoso, né, tia? Fica. É, a gente quer desejar um Feliz Natal a todos vocês, minha gente. Né, tia, hoje é sexta-feira, amanhã é a véspera do Natal, domingo é 25, né? Hoje é 23. Feliz Natal e um próximo ano novo pra todos vocês, tá certo, minha gente? Mas antes de eu começar a fazer a torta e o doce de leite, botar o leite no fogo, né? Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês como tá hoje. Tô tá ralhado, vocês não estão se cochilando, hein? Estão se cochilando. Pensa que eu não vi, hein? Estou pensando. Vi sim, tem que passear, tem que andar. Pra tirar essas pernas. Tirar as pernas, né? Só que tá sentada, que já se viu, hein? É. Né? É. Vamos andar um pouquinho por aqui, hein? É. Olha, minha gente, tá dublada agora, mas tá um abafado, tão quente, hein? Tô aqui molhada de suor. Terminei de varrer os terreiros, tá com pouco tempo. Já lavei as calçadas, já enxugou, hein? Já enxugou. Já ri tudo aqui. Olha, minha gente, como tá, hein? É. Ali a lagoa ainda tá descendo bastante água, ó. Gosto de gravar aqui, que eu sei que vocês gostam, né, minha gente? Olha, preguiça pra andar, viu? Aí tem preguiça pra andar. Olha. Passear um pouquinho, andar aí pelos terreiros. É, mulher. É bom pra estar andando, pra tirar as pernas. Ficar só sentada. Aí trava, né? Aí trava, né? Deixa eu ir lá. Continuar, né? Começar, né? Fazer a torta de limão. Eu vou deixar logo, eu já botei o arrozinho no fogo, vou deixar terminar de cozinhar. Pra mim, botar o leite no fogo, ó. Botar o leite no fogo pra fazer o doce, né? Eita, olha. A casa de joão já tá alta, minha gente. Ó, daqui veio, olha. Olha. Levantando as paredes. Fica bem pertinho da mata. Mas não é muito pertinho, é daqui perto. Mas a gente chegando lá fica meio distante ainda. É isso, galinha. Minha gente, deixa eu mostrar aqui logo pra vocês. Pera aqui, hein? A coragem dessa daqui, hein? Olha a coragem mesmo dessa daqui, minha gente, hein? E não é preguiçosa mais. Você tá não é preguiçosa. Eita, eita, vai cair, vai cair. Valendo pelo bulaco, ó. Viu pra aí? Eita, tá pequena, Lula. Pra tu já. Essas preguiçosas, né? E quer ver coragem tá essa aqui, ó, né? Quer ver coragem tá essa aqui. Hein, Tó? Que coragem é essa, Tó? Olha as patas como tá limpa, ó. Chegou nesse tanto da lama que eu vi. Eu vi, viu? Eu vi quando você foi pra lama, viu? Você foi pra lama, foi? Então, mano, não adianta nem dar banho a esses meninos. Não adianta não dar banho a esses meninos, não. Porque ele vai pra lama, né? Você cadê, Duque? E os gatinhos, ó, é? Tudo com preguiça. Eita, balançando o rapo, ó, é? Olha o olho, ó. Olha o olho dele, olha o olho verde dele, é? A boi, ó. O olho tá aqui. O espinho tá ali bebendo, a galinha bebendo água ali, minha gente, olha. Deixa eu ir cuidar, né? Tá aqui, ó. O fogo já tá feito, ó. Rebotei aqui um arrozinho. Vou fazer um arrozinho branco mesmo. Pra mim. Daqui a pouco botar o leite. E olha que caixa de banana linda, olha. Tá madruchando aqui sem negócio de cabureto nem nada. Madruchando aqui natural, ó. Tirar um aqui pra mim. Eita, ui. É isso. Pra mim comer. Agora aqui, minha gente, é banana doce. Assim, é madruchando no pé, né? Uma delícia. Olha, minha gente, tá a forma essa aqui, ó. Que é só o fundo, né, ó. Eu tenho a maior vontade de perceber uma forma dessa aí. Graças a Deus, eu consegui comprar, olha. Toda vez que eu ia pra Boconselho, eu esqueci, né. Aí, quando foi a semana passada, eu fui em Boconselho, aí lembrei de comprar, né. Vou usar essas duas. Essas duas pacotinhas de bolacha maisena. Já tem esses limão aqui, ó. Depois, se precisar, eu tiro mais, né. Vou começar logo preparando a massa, né, pra botar aqui na forma, né. Vou triturar no liquidificador essas bolachas. Vou deixar certo, minha gente, porque eu nunca... Nunca feita, mas acho que não tem eles, não. Começa a botar logo aqui no liquidificador, né. Gente, deixa eu disser a vocês que eu quebrei meu liquidificador em um e triturou. Eita, sim, isso dá danado. Olha o que deu, ó. Olha a zoada que ele ficou, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, né. A zoada que ele ficou. Olha aqui, quebrou aqui, né. Agora, o que é que eu faço pra triturar, hein. Pisar no pano. E agora eu vou fazer o suco, ó. Sim. Quebrou meu copo. Isso aqui já é outro, ó. Já é outro. Já foi quebrado um. Agora aí foi de nada, viu. O certo é um triturador, né, minha gente, pra fazer esses processos. Vou comprar um, se Deus quiser. Agora, esse daí tem que comprar outro copo também. Vou até despejar aqui, só pra mim ver a situação. Agora aí foi de nada. Quer ver? Triturou só um pouquinho, minha gente, hein. Quer ver? Eita, quebrou mesmo, ó. Com mole. Com mole, mole, pia. A borrachinha. Foi a borrachinha que gastou. O negócio, a serra de dedo aqui, gente, ficou solta, ó. Eita. Deixa mais não. Vê. Com mole. Vou botar num pano, ó. E vou pisar, pra ver se dá certo, ó. Gente, vocês vão ver como é que eu vou fazer agora, né. Vai ser o jeito, senão eu vou perder as bolachas, né. Vai ser o jeito de eu fazer isso, tia. É, gente. Né? É. Vou botar aqui nesse pano, aqui na pia. Vou meter a marreta, né. Vou meter a marreta. Aí ficou da pia? Sim, não quebra não. Será? Quebra não, porque nós não partimos aqui, né. É. Aqui nesse cantinho aqui, onde pega... O negócio aqui, a parede. Olha. Vai ser o jeitinho, gente. Se ficar algum... Ah, é o peneiro, melhor. Se eu soubesse que ele quebra a mão e ficava, eu tinha feito logo isso, ó. Ô, Jesus. Agora já eu vi um vídeo, eles fazem no liquidificador e deu certo. Por que não deu certo, minha gente? Por que não deu certo, minha gente? Meu Deus disse, quem sabe? Não sei, não. É um fato de sorte. É. Eu vou tentar se queimar lá. Não é hora de derrubar a pia aqui, né. Oi. Não é hora de derrubar a pia também, né. É. Aí já acerta. Aí já acerta. Deixa eu ver se tá... Coisinha, minha gente. Tá? Olha. Aí já tá um monte de coisinha, ó. Vou pisar mais. Não, eu vou peneirar essa. Aí o que ficar, eu piso de novo, ó. Ó, minha gente. Eu vou fazer isso, né. Vai ficando só os caros, né. Pô, piso de novo, ó. Ó. Nunca vem dar trabalho. Olha, minha gente. Vou ter que triturar isso. Ó, pisar isso daqui de novo. Ó, ainda fez esse pouquinho aqui. Mas eu vou pisar de novo. Até finalizar. Ó. Ó, agora tá coisando todo mundo, minha gente. Acho que não vai precisar nem eu peneirar. Aqui. Não vai precisar peneirar. Ó. Pisar a mão um pouquinho. Pronto, minha gente. Agora eu vou misturar com aquele. E pronto, né. E molhar pra gente fazer a massa. Pra coisar na forma. Bota na forma. Deixa eu botar logo aqui o leite em fogo. Pra fazer o doce, né. Depois eu continuo lá na torta. Porque o arroz já enxugou. Até o fogo não ficar se perdendo, né, minha gente. Vou fazer nessa panela de pressão de velhinha. Porque ela é grossa. Aqui a gente bota... Cada litro de leite é 2 xícaras de açúcar. Só que eu não boto 2, hein. Eu boto 1,5, mais ou menos. 1. Aí no caso eu boto 3 xícaras de açúcar, né. Tá 2 litros. 3. Vou passar um pouquinho porque ela não está muito cheia. Aqui dá 3 xícaras de açúcar. Aí eu boto essa xícara dentro pra ele não derramar, minha gente. O que é isso? O doce. O doce. O leite, né. É. O leite pra fazer o doce, né. É. Agora eu vou continuar lá na torta. Lá na torta, né. Vou pegar uma tampa louca pra o arroz e vou botar a tampa aqui. Essa tampa não dá luz. Essa aqui. E, gente, voltando aqui com vocês, né. Sobre a torta. Aqui eu vou botar essa manteiga aqui, minha gente, hein. Derretida, ó. Misturar aqui com a colher. Aí, se ela não ficar no ponto, né, de botar ali na forma, a gente bota um pouquinho d'água. Agora eu acho que é melhor a gente mexer com a mão. É. Né, Dô? Uhum. Minha irmã já está limpa. Tá aqui um pouquinho pra botar. Ela tem que grudar ali na forma, né. Aqui eu tô botando uma raspinha de limão pra ficar gostosa. É de limão, né, vou botar uma raspinha, né. Agora já tá bom o ponto. Eu acho que é assim. Sabe nós botando, né, aqui. Tá achando essa forma grande, Dô? Tá? Um pouco a bolacha. Banda a forma, não é? Não, que é a forma aqui. Ah, se não der, eu boto mais um pouquinho, né. Eu tô achando que essa forma, ela é maior. Olha, minha gente, já tá pronta. Agora eu vou botar na geladeira, né, um pouco, pra mim fazer o mousse. Porque é o mousse de limão, né, minha gente, o recheio. Agora eu vou ter que pegar o liquidificador de vânio emprestado pra mim fazer o mousse. Porque o meu quebrou-se. Ah, eu vou pegar lá embaixo, ó. Pronto, minha gente, fui buscar o liquidificador de vânio emprestado, né. Pra mim, bateu o recheio, que é o mousse, né. Mas antes, vou a gente terminar da gente aqui o almoço. Tem uma carninha aqui de frango, ó, já cozinhando com batatinha. Peitinho de frango, delícia. Vou fazer logo uma saladinha. Porque deixo logo o almoço pronto, né, minha gente? Porque já é 11 horas. Pronto, minha gente, o almoço já tá pronto. Agora eu vou fazer o mousse. Olha aqui, é o peitinho de frango com batatinha, que delícia, né. É o vinagrete, o arroz branco e o feijão. Agora eu vou preparar, terminar de fazer a torta, né. Pra daqui a pouco a gente almoçar. Vou espremerar o limão. Vou usar essa caixinha de leite condensado, essa de creme de leite. E o suco de limão tá aqui, minha gente. Eu vou untando aos poucos, né, pra ver como é que fica. Vou botar logo o creme de leite e o leite condensado. Gente, pode até não chover hoje, sabe? Mas esfriou, tá vindo um ventinho frio de cima. Deus é quem sabe, né. Tá aqui o creme de leite. E o leite condensado. Vou botar um pouquinho de suco de limão, minha gente. Vou olhar assim como é que ele fica, né. Ó, esse tá aqui nem zoado a faz, hein. O férias do meu. Pronto, minha gente. Chegou agora o final, né, tá. Depois daqui a pouco nós vamos saborear. Olha aqui, minha gente. O creme. Olha. Vem, Tia. Tô vendo. Tá mais tarde nós lanchar, né. É. Tá botando a geladeira. É. Agora aqui, Tia, é gostoso. E é joelho. É. É aqui, minha gente. Vou botar uma raspinha de limão aqui em cima, né. Agora eu acho que é melhor botar logo um pouquinho na geladeira pra ele ficar mais firme, né, Tô. Não. Deixa eu ver. Ele fica em cima. Olha aqui, Tia. Vamos ver. Lavei o limãozinho, tá pra ir tirar do pé. Olha aqui. Saboroso. E o leite aí tá no fogo pra fazer o doce, hein. Tá no fogo. Tá. Olha só, minha gente. Gente, agora eu vou botar na geladeira, né. Daqui a pouco. Já vou estar aí com vocês já provando. Tá certo? E olha, minha gente, o doce já taiu um pouquinho. Eu botei uns gotinhos de vinagre, minha gente. O vinagre ou o limão, né. Eu botei vinagre. Pra ele ficar taiadinho, né. Mas ainda a xícara continua aí. Que ele ainda pode subir. Vou botar também o almoço de Tia Dô logo. Né, Tia? É. Você tá ali, Tia, que eu vou ajeitar seu prato pra... Almoçar logo. Que já é onze e trinta e quatro. É. Pronto, Tia Dô já tá almoçando. Agora eu vou botar o meu. Almoçar também. E olha o meu, ó. O meu pratinho, né. Vamos almoçar, minha gente. Gente, já botei a torta na geladeira. E agora eu acabei de tirar. Agora eu vou tentar tirar ela daqui, né. Pra gente provar. Tia Dô não vai provar agora, porque tá deitada. Mas eu vou provar aí, mostrando a vocês. Mas antes eu vou tirar logo daqui, né. Eu vi uma lá, ela tirou. Gente, eu sei, ou você vai conseguir? Pera aí. Tem que grudar aqui do lado, né. Bote em cima de alguma coisa, né. Tá com medo de manchar, né. Olha, ela já saindo, olha. Não, pra ser mais fácil. Sim. Eu já tô de manchar ali do lado. Onde? Aqui? Aqui. É porque, minha gente, é a primeira vez, né, que a pessoa faz aí. Minha gente, só. Olha, minha gente. Ai, que linda. Eu vou deixar o... Eita. Eu vou deixar o negócio embaixo, né, Dô? Deixei ele embaixo, não vou tirar não. Agora... É mesmo certo é fazer isso, ó. O Eduardo falou. Quando eu tava empurrando com a mão, tava subindo desigual, ó. Né, né. Aí, por isso que tá. Mas, ó, é. Ficou bonito, viu? Agora é provar, né. Ficou lindo, né. Uhum. De jeito, agora eu vou tirar um pedaço. Eita. Sabe o que foi que ainda ficou lindo? Mas, olha, minha gente. Muita do céu. Agora. Vai provar, né? Eita. Eita. Que delícia, hein? Pensa em uma delícia, minha gente. Quando eu tô acordando, ela prova. Provou, viu? Fica uma delícia, minha gente. Eu vou continuar comendo aqui. E eu vou encerrar esse vídeo aqui pra vocês, minha gente. Ele vai ficar muito longo, né? E esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O doce amanhã eu vou mostrar pra vocês. Porque ainda não tá pronto. Tá certo? Vai demorar mais um pouquinho. Mas quando for no vídeo de amanhã, aí eu vou mostrar pra vocês como ele ficou. Tá certo? E espero que vocês tenham gostado. E todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um abraço pra todos vocês, minha gente. Que acompanham nosso canal. Que acompanham a página também do Facebook, né? E Deus abençoe a cada um. Tchau. E todos fiquem com Deus.